A paróquia São Sebastião de Piuí celebrou ontem missa especial em comemoração aos 10 anos de fundação da paróquia. Centenas de fiéis participaram das comemorações no Santuário de São Sebastião, no bairro Nova Esperança. O padre Douglas Xavier participou do programa da Andresa Mendonça hoje pela manhã e comentou sobre os 10 anos da paróquia. Andresa é uma história construída com o povo de fé dessa cidade de Piuí. Afinal de contas é uma cidade de um povo muito religioso e isso é uma expressão daqui. Então a nossa paróquia de São Sebastião completa esses 10 anos de uma história de fé. Tantas pessoas, tantas mãos, tantas histórias se cruzaram lá na nossa paróquia, tanta gente devoto de São Sebastião. Piuí, uma cidade que tem o agronegócio como um ponto forte da sua economia, tantos produtores rurais, o pessoal, os ouvintes, inclusive aqui da Ondoeste, o pessoal que grita lá todo dia cedo, cai na água a capivara e te ouve, é esse povo de fé. Então celebrar esses 10 anos nos traz essa alegria de saber. Andresa, que foram 10 anos de experiência de Deus. E você esteve conosco ontem, foi uma alegria te ter e é sempre uma alegria te ter, minha amiga. Você viu ontem o clima, o clima da igreja, o clima do povo, o sorriso no rosto, o acolhimento, o abraço. A nossa paróquia tem muito essa característica, Simone, e eu sempre insisto nisso com o pessoal. Nós precisamos ser acolhedores que nem Jesus. Quem chega tem que ser olhado no olho, tem que ser abraçado, não importa quem é que o sobrenome carrega. De onde vem. De onde vem, quem chega, eu insisto nisso muito. Tem que sentir que a nossa igreja é a casa da pessoa. Nós temos aquele Cristo grandão lá de braços abertos, eu falo, nós temos que imitar ele. Chegou na porta, a gente abre os braços. Seja quem for. E durante a missa de dez anos da paróquia São Sebastião, iniciaram-se as festividades em honra a São Sebastião. Até o dia 21 de janeiro, haverá novena às sete horas da noite com celebração de missa. O padre Douglas Xavier, ele conta com a presença de toda a comunidade e ele comentou sobre as festividades. Nossa novena foi aberta ontem, então hoje, primeiro dia da novena, de 11 até 21 de janeiro. Todos os dias, às 18 horas, confissão. Às 19 horas, a Santa Missa da Novena. E Andressa, esse ano tem muita coisa nova, viu? Tem muita coisa nova, não tem? Cada dia tem um tema, cada dia uma bênção especial. Hoje, você, meu ouvinte, aqui da Onda West FM, você vai escrever um pedido, uma carta, o que você quiser. Eu brinquei lá ontem, né, Andressa? Pode escrever um pedacinho de papel. Um caderno inteiro. Um caderno inteiro, com oitenta laudas, não tem problema. Você vai escrever o seu pedido lá diante da imagem de São Sebastião. Vai haver um box, uma caixa, para as pessoas colocarem os seus pedidos. E ao longo desses nove dias, dez dias, né, contando o dia de São Sebastião, nós vamos cesar por aqueles pedidos ali escritos. Hoje é o primeiro dia. Que lindo. Amanhã, já tem uma outra coisa. Aí, hoje à noite, eu vou avisar. Então, vai ter que ir lá, hein? É surpresa. É surpresa, para saber o dia amanhã. Nós vamos cesar, só para dar um pequeno spoiler aqui. Nós vamos cesar para pessoas que estão desempregadas, com a bênção das carteiras de trabalho, dos currículos. Vamos cesar pelas famílias. Alguém que está com problema familiar, leva uma foto da família, leva uma peça de roupa, leva alguma coisa para ser abençoada. Vamos cesar também pelos produtores rurais, para aqueles que daqui a pouco vão começar a lida, e já trabalhando nas roças, já se preparando para... Daqui a pouco vem as colheitas, vem a época do café novamente, o pessoal do leite. Então, vai haver o dia de bênção especial para quem trabalha com o agronegócio. A bênção pela juventude, um dia especial para os jovens, sobretudo para quem está entrando em faculdade ou saindo, na busca do primeiro emprego, precisando de uma oportunidade. Ou seja, a cada dia nós vamos cesar de um modo especial. E é claro, né? Todo dia rezando para todo mundo. Todo dia rezando para todo mundo. Mas a cada dia, assim, de modo especial, pelas crianças, teremos a processão com as crianças. E as crianças que foram lá no dia de todos os santos, no ano passado, vestida de santos, vão de novo. Vão vestida de santos. Serão os outros santos visitando São Sebastião. Bem, nesta sexta-feira, amanhã, dia 12, haverá show de Dayana Araújo. No sábado, 13, show especial com o Padre Sertanejo do Brasil. E no domingo, 14, show com Beto Iverley. No outro final de semana, na sexta-feira, 19, haverá show com o grupo Coisa Nossa, muito samba e pagode. No sábado, dia 20, dia de São Sebastião, missa solene e show com Eduardo Vesse. No domingo, 21, encerrando a programação, show com Antônio Júnior. E também o sorteio da ação Entre Amigos, sorteio de um bezerro e de uma máquina de lavar. Todos estão convidados para participar da festa em honra a São Sebastião, aqui na paróquia de Piuí.